Música Saindo do Egito em busca de Sia Meu Salvador me roubou com sua ótima Levou-me em vitórias pelo fogo e o mar Agora canta a Deus pela salvação sem par Não goste mais a mim na escadidão Ele atende enfim na terra de Sião Não goste mais a mim na escadidão Ele atende enfim na terra de Sião Fui perto de Jesus e vendo Galatão Pra Cana eu sigo lá está meu coração Jesus pra Cana eu sabe te levar A quem deu minha esperança eu hei de te louvar Não goste mais a mim na escadidão Ele atende enfim na terra de Sião Não goste mais a mim na escadidão Ele atende enfim na terra de Sião Cantei eu pelos trancos onde tudo achei Em Hebrouas vivas também eu apanhei Aqui melhor meu fim de verde eu encontrei Na escadidão Na escadidão do Egito jamais eu voltarei Não goste mais a mim na escadidão Ele atende enfim na terra de Sião Não goste mais a mim na escadidão Ele atende enfim na terra de Sião As lutas desta vida eu não sinto mais Pois sempre estou cantando Só graça, amor e paz Eu vou baixando para o eterno mar E terre lá no céu minha pátria em restar Não goste mais a mim na escadidão Ele atende enfim na terra de Sião Não goste mais a mim na escadidão Ele atende enfim na terra de Sião Nas graças à laciza Não goste mais a mim na escadidão E o chinelo Ele atende enfim na terra de Sião Noanna